É você quem decide a maneira como vai viver E buscar a vida dentro de você Eu bem sei que é difícil a hora de se decidir O caminho está em cada um de nós Use a sua cabeça, use o seu coração Se você quer ouvir, me lute ao desagradável E prosseguir, deve ter plena consciência Que a vida não é isso Decida, o mundo não vai te esperar Vai girar como sempre girou Vai em frente e o tempo não volta atrás Seja feliz Seja feliz Eu bem sei que é difícil a hora de se decidir O caminho está em cada um de nós Use a sua cabeça, use o seu coração Se você quer ouvir, me lute ao desagradável E prosseguir, deve ter plena consciência Que a vida não é isso Decida, o mundo não vai te esperar Vai girar como sempre girou Vai em frente e o tempo não volta atrás Seja feliz 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 Seja feliz